Esta jornalista presta uma série de serviços do próprio lar. É o chamado home office, que significa escritório em casa. Ela seleciona notícias, faz assessoria de imprensa e monitora redes sociais. A opção teve início há três anos, quando nasceu a primeira filha e ela teve que mudar a rotina. De lá para cá, o novo dia a dia deu certo e o rendimento aumentou. Nesse tempo eu administro para cumprir todas as minhas metas. Eventualmente eu posso acompanhar clientes a eventos ou então fechar relatórios. Eu acho que o domínio em administrar o tempo tem que caminhar junto para você crescer nos resultados. Trabalhos como o de Débora foram regulamentados com a modernização da legislação trabalhista, que completa um ano no mês que vem. São modalidades que já existiam na prática, mas não estavam previstas na legislação. Para esclarecer a sociedade sobre as mudanças na legislação trabalhista, foram lançadas as Jornadas Brasileiras de Relações de Trabalho. Elas vão percorrer o país até o próximo dia 28 de setembro. O primeiro encontro foi na Câmara dos Deputados. A modernização trouxe os seus resultados, que é o principal, proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Depois de 75 anos de imobilismo, o Brasil dá um passo para colocar-se lado a lado aos países modernos que vivem em situação de pleno emprego. As Jornadas Brasileiras de Relações de Trabalho vão ser realizadas em 15 capitais e também cidades do interior das cinco regiões do Brasil. Os encontros têm o apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República. Houve uma mudança por mais de 100 artigos da CLT. Então, é uma reforma ampla, com muitas garantias jurídicas para o trabalhador e para o empregador e trouxe para o trabalhador brasileiro e para a justiça do trabalho no Brasil a pacificação de leis que muitas vezes estavam obsoletas, que precisavam dessa modernização. Para o ministro do Trabalho, a modernização das leis trabalhistas já está gerando empregos no país. Os resultados até aqui, ainda poucos meses desde a sua implementação, em 11 de novembro de 2017, comprovam isso. Segundo o Caged, só em abril deste ano tivemos 4.523 admissões para trabalho intermitente, com um saldo positivo de 3.600 empregos. E no regime de tempo parcial, foram 5.762 admissões, com um saldo de mais de 2.500 vagas de emprego.